E o Daninho consegue fazer mais dessas fora-release de antes O que? É o que, fã? Não, às vezes eu tenho uns espasmos, tá ligado? Tipo, eu volto e o Daninho, o Daninho, o Daninho, tipo, E o Daninho, tipo, e aí eu volto, viu? Às vezes, mas agora eu sou um homem sério, maduro Então, vamos lá, vamos lá